Bom dia família, o vídeo de hoje é sobre a apresentação da Jessica Pitbull no último dia, uma apresentação que está a dar o que falar, onde a cantora acabou por tirar a peruca no meio da atuação. Fiquem com o vídeo e não esqueçam de comentar, deixar o like se gostar. Fiquem com o vídeo e não esqueçam de comentar. Fiquem com o vídeo e não esqueçam de comentar.